Movimento misterioso de 620 bilhões de tokens Shiba Inu surpreende investidores. Bitcoin se aproxima dos 62 mil após reunião do Federal Reserve. Shiba Inu se aproxima de nível crucial. Movimentação intensa de Shiba Inu nas últimas 24 horas. Estudo sugere possível alta do Shib atrelado ao Bitcoin. Fala, galera! Bora pra mais um vídeo aqui no canal Cripto News. Aqui, ô Julio, e nesse vídeo estarei falando sobre as notícias mais quentes relacionadas ao universo cripto. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 22 de agosto. Confere que o Bitcoin precisa ser negociado em 60.200 dólares. Ele está com uma alta no seu preço de 1%. A capitalização do mercado de criptomoedas está com uma alta de 2.36%. Ela está no valor de 2.150.000.000 de dólares. O termômetro de medo e ganância está marcando 39 pontos, indicando o sentimento de medo. Ele antes estava marcando 26 pontos. O mundo das criptomoedas foi surpreendido por um movimento envolvendo Shiba Inu. Um evento recente chamou a atenção da comunidade de investidores e pode indicar mudanças importantes para o futuro dessa criptomoeda. No dia 21 de agosto, mais de 620 bilhões de tokens Shiba Inu foram retirados às corretoras de criptomoedas. Esse movimento foi registrado pela plataforma CryptoQuanty e é visto como um sinal positivo para o futuro de Shiba Inu. Quando muitos tokens são retirados às corretoras, geralmente significa que os investidores estão guardando suas moedas, o que pode levar a um aumento no preço. Nos últimos dias, Shiba Inu estava enfrentando dificuldades para mostrar força no mercado. Muitos investidores estavam vendendo, o que pressionava o preço para baixo. Mas agora, com essa grande retirada de token das corretoras, o cenário parece estar mudando. Esse movimento pode ter influenciado o aumento de preço que vimos hoje. Falando em preços, nas últimas 24 horas, o preço do Shiba Inu subiu 4,15%, chegando a 4 zeros e o final 14. O volume de negociação também aumentou bastante, subindo 20% e alcançando 208 milhões de dólares. O valor total de mercado de Shiba Inu agora está em 8 bilhões e 380 milhões de dólares, um aumento de 4,13%. Nas últimas semanas, o preço do Shiba Inu estava tendo dificuldades para passar do nível de 4 zeros e o final 13. Agora que conseguiu superar essa barreira, é possível que continue subindo. Outro indicador importante, que é o RSI, está em 48,14%. Esse número sugere que a pressão de venda está diminuindo e pode ser o início de uma nova fase alta para Shiba Inu. Todos esses sinais juntos, a grande retirada de token das corretoras, o aumento no preço e no volume de negociações, e os indicadores técnicos estão apontando para um possível período de alta para Shiba Inu. O mercado de criptomoedas está atento para ver se essa tendência vai se confirmar nos próximos dias. O mercado cripto teve um dia movimentado nesta quarta-feira, com o Bitcoin chegando perto da marca de 62 mil dólares. Por volta das 15h45, o preço do Bitcoin alcançou a marca de 61 mil e 800 dólares. Esse aumento aconteceu depois que o Bitcoin passou boa parte do dia abaixo dos 60 mil. Agora, o que causou essa subida repentina? A resposta está nas notícias vindas do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O Fed divulgou as atas de sua última reunião, e o que estava escrito lá animou os investidores. A maioria dos membros do comitê do Fed acredita que, se a economia continuar como está, provavelmente vão diminuir os juros na próxima reunião. Essa notícia não afetou só o Bitcoin. O mercado de ações americano também subiu, com todos os principais índices, fechando o dia no positivo. O mercado de criptomoedas como um todo cresceu, chegando a 2 trilhões e 160 bilhões de dólares, um aumento de 2,32% em um dia. O Bitcoin não foi o único a se beneficiar. O Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, também subiu, alcançando uma alta de 1,66%. Com essa rápida subida, muitos investidores que apostavam na queda do Bitcoin acabaram perdendo dinheiro. Nas últimas 4 horas, 13,65 milhões em apostas contra o Bitcoin foram liquidadas. Para o Ethereum, foram 4,66 milhões no mesmo período. No total, 104 milhões de dólares em contratos de criptomoedas foram liquidados, afetando mais de 40 mil investidores. A maior perda individual aconteceu na plataforma Binance, onde o investidor perdeu quase 3 milhões de dólares em uma aposta no Ethereum. Após chegar ao pico de 61.800 dólares, o Bitcoin encontrou dificuldades para passar nos 62 mil. Por volta das 4 e meia da tarde, o preço estava em 61.350 dólares. O mercado segue atento às próximas movimentações, especialmente com a expectativa da redução nos juros americano. Shiba Inu está passando por um momento importante. O preço da moeda está chegando perto de um valor que pode definir o seu futuro. Essa informação vem do trader conhecido como Shibiknight. O preço de Shiba Inu está se aproximando dos 4 zeros e o final 14. Esse número é importante porque representa um ponto de resistência, ou seja, um valor que tem sido difícil de superar. Nos últimos dias, o preço do Shibiknight tem subido, o que é um bom sinal. Mas agora, parece estar se estabilizando perto desse valor crucial. Para entender melhor o que está acontecendo, vamos falar sobre alguns números importantes. O Shibiknight tem encontrado suporte nos valores de 4 zeros e o final 136, e 4 zeros e o final 138. Isso significa que quando o preço cai até esses níveis, geralmente ele volta a subir. Por outro lado, está enfrentando resistência em 4 zeros e o final 14. Esses são os valores que o Shibiknight tem tido dificuldade em ultrapassar. No gráfico de 2 horas, o preço do Shibik está pairando perto dos 4 zeros e o final 142. Esse nível já foi testado algumas vezes recentemente. Existem dois cenários. Se o Shibik conseguir quebrar a barreira dos 4 zeros e o final 142 com força, pode subir até os 4 zeros e o final 145, ou até mesmo os 4 zeros e o final 149. Isso seria um cenário positivo para a moeda. Por outro lado, se o preço não conseguir se manter acima dos 4 zeros e o final 142, e cair abaixo dos 4 zeros e o final 138, ou 4 zeros e o final 137, pode descer até mesmo para os 4 zeros e o final 136. Nas últimas 24 horas, aconteceram atividades fora do comum nos bastidores do Shibik. Dados da plataforma IntuteBlock mostram que o principal indicador de atividade das baleias aumentou mais de 81% em apenas um dia. Isso significa que o volume de grandes transações, aquelas com pelo menos 100 mil dólares, passou de 2,1 trilhões de tokens SHIB. Em dinheiro, isso representa cerca de 30 milhões de dólares. No total, foram registradas 66 dessas transações de grande porte. Esse volume está acima do normal e pode indicar que grandes investidores estão de olho em Shiba Inua. Enquanto isso acontecia, o preço do SHIB, que é a 13ª maior criptomoeda do mundo nesse momento, subiu quase 5,2%. Essa alta é parte de uma tendência que começou no início da semana. Desde segunda-feira, o preço do SHIB já acumula um aumento de 8,23%. Uma análise mais recente trouxe à tona uma possibilidade interessante para Shiba Inua. Essa análise está baseada na relação entre Shiba Inua e o Bitcoin. Nos últimos dias, o mercado de criptomoedas enfrentou alguns obstáculos. O Bitcoin, que tinha mostrado sinais de recuperação na semana passada, encontrou resistência quando seu preço chegou perto dos 62 mil dólares. Esse movimento do Bitcoin acabou afetando outras criptomoedas, incluindo Shiba Inua. É interessante notar como o SHIB tem acompanhado de perto os movimentos do Bitcoin. Por exemplo, no dia 8 de agosto, Shiba Inua subiu impressionantes 11% em um único dia, acompanhando a recuperação do mercado. Mas depois disso, seu preço caiu um pouco, seguindo a correção do Bitcoin. Essa forte conexão entre os preços de Shiba Inua e do Bitcoin pode ser tanto boa quanto ruim para o SHIB. Se o Bitcoin tiver um grande aumento de preço, Shiba Inua pode se beneficiar e subir também. Falando em grandes aumentos, a empresa de investimentos, VanEck, fez algumas previsões interessantes para o Bitcoin. Eles acreditam que até 2050, o Bitcoin pode chegar a três valores diferentes. No pior cenário, seria 130 mil dólares. No cenário médio, 2,9 milhões de dólares. E no melhor cenário, o Bitcoin poderia alcançar incríveis 52 milhões de dólares. Se o Bitcoin alcançar o valor de 52 milhões, isso representaria um aumento de 87.706% em relação ao seu preço atual, que é de cerca de 59.600 dólares. E se Shiba Inua acompanhasse esse crescimento, seu preço poderia ser de 1 centavo de dólar. Isso significaria que o SHIB perderia 3-0 no valor atual. É importante lembrar que essas são projeções, e não há garantia de que isso realmente vai acontecer. Mesmo que o Bitcoin alcançasse esse valor surpreendente, não há certeza de que Shiba Inua seguiria exatamente o mesmo caminho. Shiba Inua pode, inclusive, superar em muita valorização do Bitcoin. E é isso que se não todos, mas grande parte dos investidores do SHIB estão esperando que aconteça. Shiba Inua tem potencial para desgrudar do Bitcoin e obter uma porcentagem muito superior à porcentagem obtida pela principal moeda do mercado. Fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.